Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário esse vídeo vai chegar até você, mas eu tenho um recado do baralho de Dona Maria Padilha e esse recado pode ser pra você, pode servir pra você. Lembrando que é uma tiragem coletiva, pode não ressoar pra todo mundo, mas esse vídeo vai servir pra alguém. Desde já eu peço que curta, comenta, compartilha. Se você ainda não me segue, me siga para mais vídeos como esse. O que é que Dona Maria Padilha tem a dizer a vocês? Olha só, pessoal, aqui Dona Maria Padilha fala que uma mudança de vida virá de forma mais rápida pra vocês. Mas tenham virtudes e sabedorias e principalmente se apeguem muito à espiritualidade maior, porque essas boas notícias vêm e às vezes, quando tem coisas boas pra chegar pra nós, pessoas que não são nossos amigos, aqui tá a carta do amigo fiel aliado, mas com a carta das virtudes e sabedorias em cima, eu digo pra vocês que tomem cuidado com essas amizades, pra que essas amizades ou pessoas do seu entorno não venham atabarrando aquilo que é de fato pra vocês. Vem uma mudança de vida trazida pela espiritualidade maior, pela porta da rua, união e negócios que chega. Quem tá esperando uma notícia aí de um trabalho, essa notícia vem de forma muito rápida pra vocês. Quem tá esperando uma reconciliação depois de uma separação, eu vejo reconciliação, eu vejo pra casos de reconciliação, eu vejo que você e a pessoa amada tem uma ligação espiritual muito forte e essa pessoa, ela pode tá já a caminho da sua casa. Pode ser alguém que se separou de você de forma muito recente e essa pessoa vai acabar voltando pra sua vida. E pra quem tá procurando aqui um emprego, pra quem tá estudando, tá batalhando, eu vejo que vem aí essa união, esse negócio, esse emprego, esse empreendimento que você tanto espera e eu vejo também que você vai ter uma boa sorte. Só se atente-se às pessoas traíras, que não suportam a felicidade alheia e que podem querer sabotar o seu caminho. Se blinde, se proteja e tome conta daquilo que de fato é seu por direito. Gratidão, gratidão, gratidão. Paz e luz da caminhada hoje e sempre.